Soa com uma certa estranheza na psicologia materiais serem adaptados para diferentes abordagens. Como que isso é possível? O que acontece, gente? Por que isso é possível? A gente tem que pensar que esses recursos, eles têm o objetivo de coleta de informações. Essa é a ideia de facilitar vínculo, de coletar material. Como vai ser a intervenção do profissional, aí vai depender da formação de cada um. Então é muito tranquilo, por exemplo, eu tive que fundamentar meu material dentro de alguma abordagem. Então eu usei a abordagem que foi a abordagem que eu fiz de formação, que foi a psicanálise. Então até a tese oriento que vá até ela, quem é da linha psicanalítica. Porque senão não tem sentido. Mas, porque ali vai ter muito caso clínico e até bacana para quem é da linha psicanalítica. Quando algum profissional questionar como assim dá para adaptar, dá para adaptar por essa questão. Então, como vai ser a intervenção, depende de cada profissional. O que ele facilita é a fala, é de lá para cá, é do adolescente para cá. Ok? E o vínculo entre profissional e terapeuta. Entre profissional e adolescente. 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 Entre profissional e adolescente.